Júnior é o mês dedicado ao incentivo à doação de sangue. Por isso, a Assembleia Legislativa de Roraima está promovendo a campanha Doi Sangue, Doi Vida. A campanha, que teve início hoje, tem o objetivo de aumentar o estoque do Emoraima. Uma parte do expediente cumprida no Emoraima, que recebeu a doação de sangue dos servidores da Assembleia Legislativa de Roraima. As doações fazem parte da campanha Doi Sangue, Doi Vida, promovida pelo Poder Legislativo. Ao chegarem em Emoraima, os servidores passaram por triagem e testes de sorologia e imunoimatologia, para comprovarem que estavam aptos para a doação. Após doarem, foram encaminhados à Copa da Unidade, onde receberam uma alimentação para repor as energias. Andressa e Edgar são doadoras de primeira viagem e compartilham o sentimento incomum depois de participarem desse ato do bem. Eu fiquei um pouco nervosa no começo, mas eu fico muito feliz em saber que estou podendo ajudar outras pessoas. Me sinto tranquilo e ciente que estou fazendo uma coisa boa, uma boa ação. Espero que possa, com isso, ajudar algumas pessoas. A ação ocorre durante dois dias e busca aumentar o estoque de sangue do Emoraima, unidade responsável por abastecer todos os hospitais do Estado, sejam públicos ou privados. A Assembleia Legislativa de Roraima está realizando a campanha Dois Sangue, Dois Vida, com a missão de reforçar o estoque de sangue do Emoraima. E nisso, a gente está mobilizando os servidores da casa, de todos os setores, para estarem abraçando essa missão. E é importante destacar que uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. E, além disso, a Casa Legislativa está disponibilizando um ônibus para os servidores, de estar fazendo esse deslocamento da instituição até o Emoraima. Para doar, interessados podem procurar o Emoraima, que funcione de segunda a sexta-feira, das 7h30 a meio-dia e de 1h30 às 6h da tarde, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao HGR. Também podem agendar um horário por meio do telefone 9521-21-0831. Legenda Adriana Zanotto